Música Preste bem atenção neste vídeo e vejam quem está certo. Leandro Quadros da Igreja Adventista, que tem um programa na TV Novo Tempo, ou pastor da Assembleia de Deus, Nilson Gomes. Preste bem atenção na fala destes 12 líderes religiosos. Nós estamos chegando bem próximos já à eleição e muitos pastores, muitos líderes religiosos estão aproveitando para tentar persuadir, para tentar enganar os seus fiéis para votar naqueles candidatos que agradam a eles. Ou quem sabe naquele candidato que ajuda a ele, quem sabe naquele candidato que é amigo dele, quem sabe naquele político, não importa se esse político é um ladrão, se é um mentiroso, mentiroso, se é um trapaceiro, mas é amigo do pastor, é uma pessoa que defende a família, é uma pessoa que defende os princípios da Bíblia, mas não interessa se ele é ladrão, não importa se ele é um mentiroso, não importa, mas ele está defendendo alguma causa que a religião, quem sabe que a igreja ali abraça. E então muitos desses pastores, muitos desses líderes religiosos, estão aproveitando a oportunidade para tentar enganar os seus fiéis. Então você vai ouvir um pouco da fala aqui do Leandro Quadros, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e logo depois você vai ouvir aí a fala do pastor da Assembleia de Deus. E você vai ouvir os dois, e depois você vai tirar uma conclusão para ver realmente quem está com razão, quem está certo, quem está correto. Então, preste atenção nesse vídeo, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós Adventistas devemos votar naqueles candidatos que mais se aproximem, porque não vai ter nenhum, perfeito, né? Que mais se aproximem dos princípios que nós defendemos. Jovem, nós não podemos deixar a nossa mente ser manipulada por ideologias políticas, como nós estamos vendo nesses últimos dias nesse país. Há uma tendência muito forte e há uma grande... Quando nós somos bíblicos, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher candidatos que não aprovem pautas que não fazem parte dos interesses de Deus para a sociedade. Já parou para pensar nisso? Para quais valores Jesus viveu e morreu? Queridos irmãos e irmãs, a igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. Jovem, nós não podemos deixar a nossa mente ser manipulada por ideologias políticas. Sabe o que que Spurgeon diz? que nós deveríamos votar com a mesma devoção com que vamos orar. Por quê? Porque através do nosso voto nós podemos contribuir para que os interesses de Deus para a sociedade sejam defendidos. Ou podemos contribuir para que os interesses do demônio sejam estabelecidos. É uma responsabilidade. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, de acordo com Mateus 5, 14 a 16. Então você tem que ir muito além de candidatos, muito além de partidos. Você tem que avaliar princípios, pautas. Se você fizer isso, está resolvido o problema. A santidade é viver sob a tutela da nova natureza de Deus em nós. Segundo, o que é a santidade? A santidade é absorver os valores de Deus. Os valores de Deus. Quais são os valores de Deus? Quais são os valores de Jesus Cristo? Para quais valores Jesus viveu e morreu? Para quais valores Jesus viveu e morreu? Queridos irmãos e irmãs, a igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. Jovem, nós não podemos deixar a nossa mente ser manipulada por ideologias políticas como nós estamos vendo nesses últimos dias nesse país. Há uma tendência muito forte e há uma grande força, eu diria, uma língua diabólica de usar o sistema político para manipular mentes nesse tempo. E nós não podemos ceder a isso. Nós não fomos chamados para ficar com gestos que não condizem com as escrituras, com o evangelho. Nós não fomos chamados para viver segundo os valores mundanos. Nós não fomos chamados para viver segundo os valores políticos deste mundo. Nós fomos chamados para viver segundo os valores de Jesus Cristo. Os valores de Deus são altos. Os valores de Jesus Cristo são altos para nós. Nós fomos chamados para amar. Para perdoar. Esses são os valores de Jesus. Nós fomos chamados para amar, perdoar. Relação de santidade tem a ver com isso. Tem a ver com um autoexame de mim mesmo. Quando eu sou preconceituoso e eu digo, Jesus, eu não posso ser. Quando eu sou racista e eu digo, Jesus, eu não posso ser. Quando eu sou homofóbico e eu digo, Jesus, eu não posso ser. Quando eu estou mais envolvido com os interesses e mais encantado com as propostas deste mundo do ponto de vista político do que com os valores do reino. Eu falei ontem, irmãos, de forma a repetir. Nós não podemos nos calar diante de uma igreja que trocou o poder da cruz pelo poder político. Não podemos nos calar. Os valores de Jesus Cristo são altos. Nós não podemos nos calar. Irmãos, eu tenho falado isso constantemente. Tenho sido, na maioria das vezes, muito mal interpretados. Muito mal interpretados. Mas eu vou arriscar falar assim mesmo, mais uma vez. Queridos, eu sei. A igreja tem sua vocação política. Eu não sou contra. Ela tem. Claro que tem. E nós temos que ser essa igreja que exerce a sua vocação política. Não sou contra. Ah, temos aqui um candidato, irmãos, a igreja, vamos orar por ele, vamos apoiar. Não, não sou contra. Claro que não. Congresso Nacional de Deus do Ministério do Belém, do Belenzinho de São Paulo. Meu pastor-presidente se chama José Hélio Bezerra da Costa. Não sou contra. Claro que não. Não sou nenhum louco. Mas, queridos irmãos, eu não vou me calar diante de pastores e de igrejas que, para apoiar, não tenho nada contra se você votou no presidente que aí está. Não tenho nada contra se você votou no outro. Não quero nem saber quem você votou. O voto é secreto, é livre e é democrático. E você exerceu a sua obrigação e o seu direito de cidadão. Não é disso que eu estou falando, mas eu não posso me calar, eu não vou me calar com pastores e igrejas que, para apoiar candidatos, faz arminha com a mão. Os pastores lá em São Paulo, que estão no céu, levanta toda a igreja, faz todo mundo aqui. E o pastor fazendo o céu, que de cima do fundo, como? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu não posso e não vou me calar. Diz que uma igreja que transforma a frase diabólica, bandido bom e bandido morto, em frase sagrada. Essa frase não é sagrada. Nunca foi. Essa frase não é de Jesus. Bandido bom e bandido morto? Não, não. Na boca de Jesus não se ouviu essa frase. Na boca de Jesus se ouviu hoje. Estarás comigo no paraíso, ele falou, esse ladrão. Eu não posso e não vou me calar. A igreja foi colocada na terra para ser parte de amor. Para ser fonte de amor. Eu sou de um tempo na Semana de Deus, que os crentes mesmo tentaram ler. Que pastores que não tinham teologia, que pastores que não sabiam pregar direito, mas saíram na rua dizendo, Jesus estava bandido, Jesus estava prostituta, Jesus estava nadando e Jesus salvava mesmo. E o que é que está acontecendo com a igreja? Por que a igreja mudou? Por que a igreja mudou? Por que a igreja mudou? Forte o que você quiser, repito. Apoie o que você quiser, você é livre para isso. Mas não usa o Evangelho. Pelo amor de Deus, não usa o Evangelho. Não usa o Evangelho para fortificar o que já esturbuí, justificado. Não usa o Evangelho para legitimar. E um monte de crente lá. Irmão, olha, deixa eu falar para isso. Santidade, absorvemos valores de Deus. Quais são os valores de Jesus? Para quais valores Jesus viveu e morreu? Ele andou entre escória da sociedade. Ele foi em cresta de pecadores, comeu e bebeu com ele. E foi chamado de come-lã e bebe-lão. Amigo de publicanos e pecadores. E eu fico tão maravilhado quando eu leio isso. Porque eles estavam achando que estava manchando a moral de Jesus. Pois estavam elogiando Jesus. Ele é amigo dos pecadores, sim. Ele é amigo dos pecadores mesmo. E eu sou o principal. E ele me ama. E ele te ama. E ele nos ama. E ele nos quer bem. E eu não estou falando aqui de vidas de pecado. De gente que vive na prática do pecado. Na vida miserável do pecado. Que não quer se converter. Que não quer se arrepender. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não sou pecador. Essa pessoa. Eu e você. Limitado. Fraco. Falho. Homens e mulheres. Chegues de falhas. Que não tinha nada. E não temos nada para Jesus nos amar. Não temos nada para Jesus nos querer. Mas ele nos abraçou assim mesmo. E disse. Sim. Eu te amo. Eu te quero. Eu te perdoo. E eu termino dizendo. Santidade. É integridade. O que é santidade? Santidade. É integridade. Primeira carta de Paulo. Acesse a holonicense. Capítulo 5. Eu li com vocês. Versículo 23. O mesmo Deus de paz. Vos santifique em. Vos santifique em. Tudo. Primeira carta de Paulo. Acesse a holonicense. Capítulo 5. Versículo 26. Vamos lá. Jovem. Uma dívida. Não é simbólico. Ou não. Estou terminando já. Estou em cima. Quer dizer. Já passei dois minutos do horário que o pastor me deu. Mas vou terminar agora. O mesmo Deus de paz. O mesmo Deus de paz. O santifique em. Tudo. E o vosso. Ah, não. Primeira de Paulo. Acesse a holonicense. Eu estou tão empolgada aqui para terminar. E vocês não me acompanham. Primeira de Paulo. Acesse a holonicense. Acesse a holonicense. Capítulo 5. Versículo 26. Respondam aí, por favor. O mesmo Deus de paz. O santifique em. E o vosso. E. E. Sejam conservados íntegros e irrepensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Houve uma forte influência do platonismo no cristianismo. E essa influência platônica no cristianismo minou o conceito de homem integral. E aí na dimensão mais espiritualizada a gente diz assim. Não. Jesus. Ou Deus. Só quer o coração. A gente diz assim. Uma dimensão mais espiritualizada. Deus só quer o coração. Por outro lado, uma dimensão mais social. Alguém diz assim. Não. Nós temos que salvar a alma. Salvou a alma. E ponto final. Mas aqui Paulo é contundente em afirmar. Ele diz. Espírito. Alma. E corpo. Espírito. Alma. E corpo. Sejam conservados íntegros. Que é santidade. É integridade. O que é integridade. É você viver uma vida só. Não é uma vida recortada. Porque tem gente que vive mundos diferentes que não se comunica nunca. Tem gente que lá na faculdade ele é uma pessoa. Vai na empresa lá onde ele trabalha ele é outra pessoa. Chega em casa ele é outra pessoa. Na loja lá que ele é gerente. Tem gente que tem um gerente bacana. Legal. Gente boa. Todo mundo quer falar com ele. Todo mundo ama trabalhar com ele. Todo mundo procura ele. Mas quando ele chega em casa até o papagaio se esconde. Até o cachorro fica assustado. E quem vê ele em casa nunca imagina que é o mesmo gerente da loja lá. Uma vida recortada. Eu quero saber quem sou eu. Quem sou eu com os seus filhos. A minha relação com os meus filhos e com a minha esposa. E quando eu estou com paletói e com gravata. Porque era esse o problema dos fariseus. Os fariseus na vida comum eram até bacana. Os fariseus eram de boa. Sabia que eles eram de boa na vida comum? Eram. Jesus gostava de ir na casa deles. Jesus até foi na casa deles algumas vezes comer com eles. Os fariseus. O problema dos fariseus é que ele chegava na igreja. Quando ele se colocava as indumentárias. Quando ele colocava as vestes. Quando ele colocava aquelas franjas longas dele. Aquelas roupas. Mangas salárias. Que eles estavam vestidos lá. De sacerdotes. De homens da lei. Ou seja, de homens da religião. Estão agora entros. Entra a iluminação religiosa. Opa, opa, opa. Agora, pronto. Agora. Os caras se transformavam. Atropelavam todo mundo. Matavam todo mundo. Pintavam todo mundo. Pintavam toda a vida do céu. Tem que matar. A lei de Moisés disse que tem que matar. E é por apedrejamento. Está escrito na lei. E elas foram apanhadas no próprio WhatsApp do céu. E machistas ainda. Porque eles foram apanhadas no próprio WhatsApp do céu. Porque eles não levou o homem junto. Só levaram a mulher. Tem que matar. É assim. A palavra dele era essa. E santidade o que é? É ser íntimo. É coincidir a vida do trabalho com a vida de casa. Com a vida da igreja. Com a vida da faculdade. Andar de maneira digna que as pessoas olham e digam assim. Ele é o mesmo. Ele é a mesma pessoa. Os anos passam e ele continua a mesma pessoa. Você vai para o trabalho dele e ele é a mesma pessoa. Você fala com ele lá. Quando ele está aí com os amigos. Porque tem gente que com os amigos ele é bonzinho. Com as amigas é um doce. Com a mãe. Minha filha, pelo amor de Deus, me ajuda. Minha filha, estou cansada. Não vejo que eu estudo toda hora. Enchendo o tarde de casa. E meu tempo é para estudar. Com o amigo ele é um doce de coco. Oh, meu amizinho. Quando eu mais com o pai ele é todo rancinho. Todo sem o francinho. E se o pai falar muito ele estica o pescoço. E me se peça também. Vezes com o pai ele é um doce. Com a mãe é um trampoleno. E por aí vai. São várias situações que eu ficaria a noite toda aqui falando com vocês. E vocês sabem. É a vida nossa que estamos vivendo aqui. O que é a vida que é de nós? Que nós deixamos íntimos. Sensíveis. Íntimos de Deus. Andando para a glória de Deus. Caminhando como Enoque caminhou. E Enoque caminhou. E caminhou tanto com Deus. E amizou tanto com Deus. Que ele foi ficando cada vez mais íntima. A relação foi ficando cada vez mais intensa. E Deus disse assim. Enoque não tem que ver. Vem para lá Enoque. Deus o tomou para si. E não foi mais visto porque alcançou o testemunho. Eu não escolho nenhum candidato por ser A, B ou C e de partido A, B ou C. Nós cristãos, nós não podemos ser partidários. O que que nós devemos ser? Bíblicos. E quando nós somos bíblicos, o que que nós vamos fazer? Nós vamos escolher candidatos que não aprovem pautas que não fazem parte dos interesses de Deus para a sociedade. Muito simples. Por exemplo, a senhora White tem uma citação. E eu recomendo que você vá no meu blog leandroquadros.com.br Ela tem cinco dicas sobre em quem você deve votar e não votar. Por exemplo, uma dica. Nos dias de Eli White, estava tendo uma disputa entre legalizar ou não o álcool. O álcool não era legalizado nos Estados Unidos. Sabe o que que ela disse? Não votem em quem é a favor da legalização do álcool. Veja, o cristão não deve discutir política, mas não quer dizer que ele seja um ignorante político. Eli White não era partidária. Mas ela se posicionava. Vamos aplicar esse princípio hoje. Se ela diz para não votar em quem é a favor da legalização do álcool, naquela época, hoje eu tenho que votar em alguém que é a favor da legalização da droga? É interesse de Deus para a sociedade que a droga seja descriminalizada? É interesse de Deus ou do diabo? Do diabo. É óbvio, é do diabo. Outra coisa, Deus é a favor ou é contra o aborto? Contra. Outra coisa, Deus é a favor ou contra a propriedade privada? Que Eli White diz que é uma das coisas sagradas que Deus deu para nós. Então, meu irmão, não tem o que discutir. Você não pode votar em ninguém que é contra a propriedade privada, a favor da legalização de droga, a favor do aborto e que tenta normatizar, inclusive, práticas sexuais que Deus não normatiza. Isso não é difícil de se entender. Então, o cristão não vota em partido A, B ou C, ou em candidato A, B ou C. O cristão bíblico e inteligente, ele vai avaliar as pautas do candidato. Mas aí alguém pode dizer, Ah, mas um candidato pode dizer que defende essa pauta e não defende, na sua vida diária. Sinceramente, isso para mim não é motivo de grande preocupação. Pior do que um cara que não vive o que prega, é um cara que prega o errado e ainda faz o errado. Então, se eu escolho, como o doutor Tim disse em um artigo na Sinais dos Tempos uma vez, Nós, adventistas, devemos votar naqueles candidatos que mais se aproximem, porque não vai ter nenhum, perfeito, né? Que mais se aproximem dos princípios que nós defendemos. Então, irmãos, nós temos que votar em pessoas que defendam pautas que são do interesse do Criador para a sociedade. E eu estava lendo ontem um livro fantástico de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele era batista. E uma coisa que ele disse muito interessante foi a seguinte. O Estado, ele não deve realmente ter uma religião oficial, né? Em toda a história, quando ocorreu a união entre igreja e Estado, o que aconteceu? Perseguição. Só que o Strong argumenta assim. Não é porque o Estado tem que ser laico que ele precise ser ateu e desprezar os princípios de Deus. E aí, irmãos, tem esse texto aqui, ó. Salmo 32 12 33 O Estado, irmão, sempre tem que ser laico. Nós, como adventistas e protestantes no geral, defendemos a liberdade religiosa. Cada pessoa tem que ser livre para adorar a Deus de acordo com a sua consciência, mesmo que essa adoração esteja errada, segundo a Bíblia. Mas nós temos que respeitar a liberdade das pessoas. Isso foi um princípio basilar do protestantismo, que se originou e originou-se de forma mais forte, né? Cresceu nos Estados Unidos. É a liberdade religiosa. Porém, liberdade religiosa não significa que o Estado tenha que ser ateu. Porque o Salmo 33, 12 diz assim. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Estado tem que ser laico. Ele tem que garantir a liberdade de todas as pessoas em matéria de religião. Mas ele não deve ser ateu e desprezar a palavra de Deus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E você tem que olhar para o seu candidato e ver. O Senhor é o Deus dele? Se não for, meu amigo, como é que você, um cristão, vai votar em alguém que não tem o Senhor como nosso Deus, como o Deus verdadeiro? Você é um incoerente. E está cheio na internet de cara incoerente. Totalmente incoerente com a sua fé. Seria mais honesto, né? Ele fundar uma outra igreja, né? Seguir as pautas que ele quer seguir, que não estão de acordo com a Bíblia e com a nossa igreja, do que ficar aqui dentro, torrando a paciência de quem quer aceitar aquilo que está na Bíblia. Então, irmãos, não caiam nessa cilada. Não sejam partidários. Sejam cristãos responsáveis. Sabe o que que Spurgeon diz? que nós deveríamos votar com a mesma devoção com que vamos orar. Por quê? Porque através do nosso voto nós podemos contribuir para que os interesses de Deus para a sociedade sejam defendidos. Ou podemos contribuir para que os interesses do demônio sejam estabelecidos. É uma responsabilidade. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, de acordo com Mateus 5, 14 a 16. Então, você tem que ir muito além de candidatos, muito além de partidos. Você tem que avaliar princípios, pautas. Muito bem. E aí, na sua opinião, quem está com razão? Leandro Quadro ou o pastor da Assembleia de Deus? Espero que você não seja enganado pelo seu líder religioso. Espero que você vote naquele candidato que você quer que seja eleito. Eu estava conversando com alguém e brinquei com essa pessoa dizendo assim, Você sabe que aqui na cidade nós estamos aqui, aconteceu muitos milagres de ressurreição. Pessoas ressuscitaram. Estava brincando com ele, é claro. E ele pensou que aquilo era verdade e falou, sério? É o tempo do fim. Eu disse, sim, ressuscitaram. Agora, ressuscitou muitos vereadores, estavam todos mortos e agora, quatro anos depois, apareceram de novo. É uma realidade que acontece isso em quase todas as cidades do Brasil. Então, você vai ver aqueles que ressuscitaram, né? Aqueles que ressuscitaram e aqueles que estavam realmente trabalhando em prol da população, em prol do povo, fazendo leis, para que essas leis sejam aprovadas, para que o povo seja beneficiado, principalmente a classe mais humilde. Então, você vai analisar. Então, espero que vocês não sejam enganados por esses líderes religiosos que tentam enganar você para que você venha a votar no candidato dele. Não importa se ele seja adulto, não importa se ele já teve duas, três esposas, não importa se a esposa que ele está, não é a esposa dele, não importa se ele tem amante, não importa se ele é mentiroso, se ele é ladrão, não importa, mas ele é o candidato do pastor, ele é o candidato do líder, ele defende a família, ele faz isso. Pelo menos eles falam que defendem a maneira de idade e não defendem nada. Defendem a família deles, a família dos outros, mas sabemos que eles não fazem isso. Então, espero que vocês não sejam enganados, espero que você realmente vote naquele candidato que o seu coração deseja, você vai pesquisar para ver que realmente o qual vai ajudar a sua família que vai fazer leis ou então está beneficiando, vai beneficiar durante esses períodos, que ele for vereador, que ele for prefeito, vai beneficiar a sua rua, o seu bairro, a sua escola, a saúde, a educação, a segurança. Veja como é que está a zupa da sua cidade, olha como está as ruas, olha como está a escola, olha como está a merenda escolar, olha quem desviou o dinheiro e não desviou o dinheiro público, que agora a palavra desviar, na realidade é roubar, roubou o dinheiro público. Então, espero que você não seja enganado e vote naquele candidato que você realmente pesquisou, que esse candidato venha merecer o teu voto. Então, tenham todos uma ótima lição, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus venha abençoar os nossos futuros prefeitos, de todos os 505 mil e poucos municípios do Brasil. Fiquem na Santa Paz Jesus, um grande abraço, TV Santarém, o canal da bênção, o canal do profissional, o canal da verdade. Fiquem na Santa Paz Jesus, um grande abraço,